Salve, salve rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Eu estou bem e hoje decidi trazer um vídeo muito interessante para os senhores. Vai ser basicamente sobre o que, galera? Não sei se vocês conhecem o famoso top 1 do Brasil, do mundo, galera, na realidade. O cara tá jogando muito, não vou tirar o mérito dele porque o cara tá mandando demais. Eu não sei, galera, mas eu acho que sim, acho que ele tá assim, velho. Acho que ele tá top 1 do mundo, tá? Aqui ele pode trocar de nick, mas o nick dele oficial mais ou menos é o... E hoje, meu experimento vai ser jogar com a sensibilidade do rapaz. Vai ser sensibilidade, não, sensibilidade, configuração, etc. Tudo para ver se tem alguma diferença. Para quem não conhece o Saiji, que é esse cara aqui, tem 17 mil seguidores na Twitch. Tá começando agora. Vou tentar mostrar para vocês um clipezinho do cidadão aqui, para vocês verem como é que o homem joga. O homem é diferenciado, rapaziada. O cara só dele tá dedicado jogando, o cara merece o respeito demais, mano. Saca? A mira dele, como você pode ver, é uma mira jovem, uma mira pequena. Até mesmo o professor já falou. O olhinho pegar a informação, o smokeu por cima, picando. Mira pequena, jovem, né? O time entra A e ele vai fora, mano. Tá liso? Top 1, né, amigo? Ai. Acho que nós temos chance, hein, deixa lá. Como o Fallen falou aí, vocês viram aí, né, rapaziada? O homem é diferenciado. Boa. Boa. O homem joga, né, rapaziada? Aquele 5K padrãozinho. Bom, galera, então vamos lá tentar replicar as configurações do soldado aqui. A primeira configuração que eu vou fazer é a de vídeo. 4K é 16 por 9, 1.900 e... Porque 240HZ aí, literalmente, ele tem 240HZ. Joga em 1080p. É outro naipe você jogar em Full HD, né, galera? Mas, tipo assim, tem quem gosta, tem quem não gosta, tá ligado? Vamos ver se a gente consegue achar, mais ou menos, uma mira relacionada ou parecida com essas aqui, tá? Vamos lá. A mira dele é azul. Ele gosta de jogar azul, né? Com ela azul, claro. Ó, coloquei a mira, coloquei a resolução, agora cores view or model. O que que eu vou fazer, rapaziada? View or model, a gente encontra onde? View or model FOV. Cadê o FOV? É 60 que ele joga. Vamos lá, então. Vamos puxar um especial. Rapaz. Rapaz. Tá muito mais liso, tá? Nossa, mano. Que isso? Como que uma resolução Full HD vai tá mais liso que o 4 por 3, que é uma resolução bem mais baixa? Guys, vamos lá. Deixa eu explicar pra vocês. Eu não tô com nenhuma faca por questão que eu, basicamente, passei pra outra conta. E essa aqui eu vou fazer um kit muito legal lá no K-Drop. Falando nisso, pra quem não sabe, eu tô fazendo um sorteio, rapaziada. Muito legal. Cinco facas no K-Drop, rapaziada. Se vocês quiserem participar, participem. Eu já até peguei as facas, joguei pra outra conta. Essa aqui ainda eu vou pegar. Só que eu tô afim de pegar uma carambite. Alguma coisa assim, relacionada pra essa conta, tá bom? É, galera. Em parceria com o K-Drop, o canal de XSGO vai sortear 5 facas. Sendo 2 facas em um sorteio e 3 em outro. Vale muito a pena você participar desse sorteio, porque são poucos depositantes. Como vocês podem ver, atualmente tem só 3 depositantes. O valor mínimo de 2 dólares. Se deposita 2 dólares, você já tá participando. Não vai precisar preencher filmagem nem nada. É só você entrar no site, depositar o cupom de XSGO e clicar no link da descrição pra participar do sorteio. Tá bom? É muito simples e fácil. Venha participar e ganhar uma faquinha, mano. Que é o evento especial de... Bora, rapaziada. Vamos jogar com essa FG aqui. Ô, tô com 200 e poucos FPS, rapaziada. Não sei se vocês estão vendo. Boa. Boa, peguei um. Mano, tá muito mais gostoso de jogar assim, daí. Caraca, o cara tá correndo, mano. Mano, rapaziada, agora é eu que vou virar o Pro Player, velho. Tô gostando demais dessa configuração, velho. Ah, nossa, roubou minha kill, velho. Beleza. Caraca, rapaziada. Tô gostando muito, mano. Tô gostando demais, rapaziada. Pelo amor de Deus. Descobrimos um segredo aqui excepcional, velho. Excepcional. O jogo fica muito mais bonito. Essa é a realidade, tá vendo? Boa, bora, 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 bora. 71. O jogo fica muito mais bonito. Não. 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 Ah, mentira, avançando, avançando Esquerda, esquerda, esquerda Esquerda, pô Peguei um subindo, peguei um subindo Peguei smoke Peguei p tweets Peguei Surgido Joguinho Peguei escuela Peguei Tem Surgido Esquerda Você nunca Fica de pé, fica de pé, fica de pé Fica de pé, fica de pé Ah, não Galera Uma coisa, mano, que eu percebi, velho Não sei se vocês viram, guys Vê os shorts do canal DNX aí, mano, se você não tá acompanhando os shorts Eu fiz uma coisa que agora eu morri É ruim demais, mano, dá pra ver Mas depois do que eu vi ali Agora, sei lá Ah, mano, mano, é o cara aí, viado Cadê esse A4 É seu, é seu Boa, garoto Boa, bora, bora, bora Regaça Regaça, regaça, regaça Boa 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 Vem pra cá, verde Vem pra cá, verde Pegou Pegou a CT Pegou a CT Pegou a CT Pegou a CT Ah, pintor Ah, pintor, viado Linda Brilha, brilha Eu sabia, imagina que ele pariu Pegou a CT Pegou Pegou Oh Bora Boa 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 corredor, corredor E E aí 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 Wolfers voltaram Calma Boa Estou com você Estou com você Está a rampa aí Olha galera, eu gostei muito da configuração Vou continuar jogando, perdi essa partida Não vou deixar de não postar pra vocês Foi uma partida excelente, tá bom? Mas infelizmente a gente não foi sair o ganhador Por questões mais lógicas, né? Os caras não conseguiram trocar balas Eu achei o jogo fácil de certa forma Mas os caras não conseguiam trocar balas Então como eu jogo solo, eu não posso fazer muita coisa por isso, né? E é isso aí galera Da próxima, quem sabe a gente ganha Se você gostou desse vídeo, aproveita pra se inscrever E deixar o like, é nóis Tamo junto, valeu e até a próxima